Boa noite, eu estava dando uma olhada aqui nos emplacamentos aqui que saiu agora acumulado até março. Sem muita novidade, mais uma continuação de 2023, mas o que dá para destacar é que a Shinerai está com 2,3%, ela está se firmando aí como terceira força, né, descolando aí da galera do 1% ou menos, e por enquanto ela está em quarto, na verdade, porque tem a Motu em terceiro, né, mas só que a Motu, ela emplaca muitas motos no começo do ano e depois ela emplaca menos, provavelmente a Shinerai vai ultrapassar e ela vai ficar como terceira, né. Ainda mais agora com essa concorrência toda de aluguel de motos, né, tem a própria Shinerai inclusive. E outra coisa que eu queria destacar é que a BID nos carros, ela já está na décima colocação dos mais desplacados em 2024. Caramba! A única vez que eu vi uma chinesa chegar em décimo foi a Kawachewi, mas é que não está tão bem atual, né, atualmente, está abaixo da BID. Mas é interessante, né, por a BID só trabalhar com elétrico, né, híbrido, e para mim ela tem potencial de passar até a Honda e a Nissan, que sempre performam aí 3, 4%. Concordo. A BID, por enquanto, está com 3, então é provável que ela chegue em 2024 aí já na oitava colocação, que é algo bem notório para uma empresa nova aí e ainda mais chinesa, né. O que é que você acha? Abraço do Chico. Um beijo da Sírio, você fez análise excelente, eu concordo. A Honda vai perder, na minha opinião, ela vai fechar um ano perdendo o posto para a BYD. Na minha opinião, ela perde. A Honda, a Honda Carros, tá gente, a Honda Carros, ela aumentou o preço absurdamente de seus carros. Não vale isso, tá. E a galera tá começando a se tocar. O brasileiro tá começando a se tocar que não vale a pena comprar um Honda. Porque a Honda Carros, ela pratica, ela tem a mesma prática. Os japoneses da Honda, eles têm a mesma prática aqui no Brasil. É igual, tá. Tanto em moto quanto em carro. Eles aplicam ágil. Concessionário Honda Carro tem ágil. Não é preço de site. Não é preço público sugerido, como você vê na maioria das montadoras. É tudo com ágil. Você vai numa concessionária, tem um ágil. Na outra, tem outro ágil. É ágil. Você vê que o japonês da Honda, ele acha que a gente é trouxa, velho. Tanto de carro quanto de moto. É uma política deles aqui no Brasil. Eles sabem que o brasileiro é otário. Então, eu tenho uma raiva, velho, desses caras. Porque eles têm a certeza que o brasileiro é idiota. O carro da Honda é ótimo? É. A moto da Honda é boa, é ótima? Em alguns casos, sim. Elas são. Os carros são. Mas eles sabem, os japoneses da Honda, eles sabem há 50 anos que o brasileiro é um povo idiota. Eles sabem disso. Só que a casa tá caindo, aos poucos. De carro vai cair em breve. Não tá dando, tá insustentável, tá? Pra Honda tá ficando insustentável. Eles já estão começando a mudar, por exemplo, o Honda Civic, que agora não é mais fabricado no Brasil. Vários carros aí estão, eles estão trazendo carros com a mesma plataforma, com preço mais alto, mais caro. E a tendência é o brasileiro começar a olhar pros carros chineses, leia-se, GWM, Kawacherry, que é chinês, né? Também. Kawacherry, GWM, BYD e outras que estão vindo, fora as outras montadoras também. Mas olhar já de uma forma, poxa velho, os caras estão trazendo um produto com preço mais competitivo e com um produto melhor, cara. Melhor acabamento, mais qualidade. Até itens de segurança melhores. E cada vez mais essas montadoras japonesas que a gente sabe que são tradicionais aqui no Brasil. O brasileiro confia muito no produto japonês. Eu confio, tá? Mas cada vez mais está inacessível, porque o japonês tem a certeza... Gente, eu não sou contra o japonês, nada contra os japoneses. Estou falando japoneses de montadoras, tá? Mas os japoneses dessas montadoras, eles têm a certeza que o brasileiro é um ser idiota. Eles sabem disso. Eles praticam... Eles não fazem isso em outros países europeus, países do hemisfério norte, eles não fazem isso. Eles fazem isso aqui, ó. Porque eles sabem que a gente é idiota. Por isso que eu bato palma para os chineses. Podem vir. Venham, chineses. Venham para cá. Montem suas fábricas aqui. Lancem seus produtos. Eu terei um chinês. Eu quero ter um chinês. Eu estou só observando. Terei um chinesinho desse. Eu tenho um chinês. Eu tenho um carro americano com a plataforma chinesa. Eu já tenho um carro chinês, na realidade. Eu já tenho. Ô, Sepúlveda. Eu tenho um carro chinês, tá? É um carro de marca norte-americana, mas com a plataforma chinesa. Então, eu já tenho chinês. Entendeu, gente? Então, cada vez mais os chineses estão invadindo o Brasil. E os japoneses, eles vão perdendo o mercado. Eu queria mais aprofundar nesse ponto, tá? Da Sírio, porque eu achei sua análise muito boa. Mas eu quero falar para o pessoal do meu canal, que é de moto. Mas para mostrar que a mesma prática asquerosa que os japoneses da Honda fazem conosco, com as motos, eles fazem com os carros também. São carros excelentes. São carros bem construídos. Mas cada vez eles entregam menos, cobrando mais. São carros bem construídos. E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.